Olá! Tudo bem com você? Nesse vídeo compartilho um dos melhores capítulos do poderoso livro de Napoleon Hill. Pense e enriqueça! O capítulo que compartilho é o momento decisivo em sua vida. Em algum momento, à medida que você lê, o segredo a que me refiro saltará da página e se colocará ousadamente diante de você, se você estiver pronto para recebê-lo. Assim que aparecer, você o reconhecerá. Quer capte o sinal no primeiro, quer no último capítulo, pare o momento, quando ele se apresentar, e faça um brinde, pois a ocasião assinalará o mais importante ponto de mutação de sua vida. Além disso, lembre-se, no decorrer do livro, que ele trata de fatos e não de ficção, sendo seu propósito transmitir a grande verdade universal pela qual todos os que estiverem preparados, possam aprender não apenas o que fazer, mas como fazê-lo. Receberão também o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de iniciar o primeiro capítulo, posso oferecer-lhe uma rápida sugestão, que lhe poderá fornecer a pista para reconhecer o segredo de carnegie. Eia, toda realização, toda riqueza ganha, tem seu início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então você já possui metade dele, por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que esta estiver diante de sua mente. O poder que prenuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições. De, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de ser entrados e dos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, é do início. Barnes descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez. Chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Edaceno. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Edaceno e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade terá, então, maior compreensão dos príncipes que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou, pela primeira vez, em sua mente, não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho, não conhecia Edaceno, nem podia pagar a passagem de trem para Estorange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar a maioria dos homens, de fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo. Mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Edaceno olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edaceno, anunciando que viera para fazer negócios com o inventor. Referindo-se ao primeiro encontro Barnes-Edaceno, disse esse último, anos mais tarde, lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum, mas havia um algo na expressão de seu rosto, que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendera, em longos anos de experiência com os homens, que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente, a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque percebi que resolvera não arredar pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não podia ter sido a aparência do jovem que lhe garantir a oportunidade no escritório de Edaceno, pois essa era contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não conseguiu ser sócio de Edaceno na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edaceno, por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses. Aparentemente, nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo que Barnes se impusera como seu principal propósito absoluto. Mas, algo de importante acontecia na mente de Barnes. Intensificava, constantemente, seu desejo de tornar-se sócio de Edaceno. Psicólogos acertaram ao dizer que quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer, Barnes estava pronto para uma sociedade comercial com Edaceno. Além disso, estava decidido a perseverar nisso até obter o que procurava. Não dizia assim mesmo, bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que dizia era, vim aqui para fazer negócios com Edaceno e atingirei a meta, mesmo que leve o resto de minha vida, é estava mesmo decidido. Que história diferente teriam os homens para contar se adotassem um propósito definido e, permanecessem firmes nele até vê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Barnes não o soubesse na época, mas sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se num simples desejo, estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. Se você gostou do capítulo deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho que você será informado quando for publicado mais vídeo do capítulo do grande e poderoso livro de Napoleon Hill Pense e Enriqueça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.